Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história. Se vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha, se inscreva no canal para ouvir a minha... Olá pessoal, eu sou o Joceno com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje eu quero falar a respeito de amor. A pessoa quando ama, quando tem realmente amor, paixão, está apaixonado por outra pessoa, ele faz tudo pelaquela pessoa, ele se doa, ele perdoa, ele faz tudo que for possível para estar ao lado dela. Vamos falar de um personagem da Bíblia, do profeta Oseias. Oseias se apaixonou muito por uma jovem, ele estava muito apaixonado por ela e casou-se com ela, segundo o relato da Bíblia, dizem que esta jovem, a Bíblia diz que esta jovem era filha da prostituição, mas mesmo assim Deus permitiu o casamento de Oseias com esta jovem, mesmo sabendo as consequências que Oseias poderia passar, mas mesmo assim foi permitido por Deus. Vamos ouvir essa história que está relatada no capítulo 3 de Oseias, do livro de Oseias. Conforme os reis identificados no primeiro versículo do livro, sabemos que Oseias profetizou no ano 750, foi a época do castigo divino de Deus por causa da idolatria deste povo. Sua mensagem foi transmitida, comunicada de duas maneiras, conforme está relatado. Exemplo da sua própria vida como um marido traído, segundo as revelações de Deus, comunicada ao povo através deste profeta. A vida e o livro de Oseias é uma reflexão do seu próprio ministério, ou seja, do seu ministério profeta. Ela abrange um período crítico em que estava em declínio a região do Reino do Norte. Em 750 a.C., a sua pregação era centrada na queda do povo de Israel, na quebra da aliança do povo de Israel com o próprio Deus. Pela experiência da vida de Oseias, Oseias sentiu na própria pele o que Deus sofre quando o povo se mostra rebelde. A vida do profeta serviu como pano de fundo para a sua própria mensagem. O casamento de Oseias representou a revelação de Deus com o povo de Israel, e as repetidas traições por parte da mulher deste profeta. Este livro mostra a tristeza da traição e da idolatria do povo com a traição do seu marido. De acordo com o livro de Oseias, Oseias tinha se casado e ela teve três filhos. E Deus mandou que colocasse o nome em cada um desses filhos da forma em que Deus havia escolhido os nomes, porque o nome de cada um deles tinha seu significado. De acordo com o livro de Oseias, Oseias teve três filhos e os nomes deles são Primeiro nome, primeiro filho, Geseé, significado Deus semeia. Lohuama, o segundo filho, que significa sem compaixão. E Lohame, que significa não povo meu. Gomer foi uma filha de Diblaim, que se tornou-se esposa de Oseias, segundo está relatado no livro. Em harmonia com as instruções de Deus dadas a este profeta. Gomer deu a luz a três filhos, cujos esses nomes eram significativos. Foram usados por Deus para predizer o resultado desastroso adultério espiritual de Israel na forma de idolatria. Nós vemos que a vida desse profeta, amigo, não foi nada fácil, porque Oseias era um profeta, era respeitado pelo povo e de repente casou com uma moça, uma jovem e de repente ela se tornou-se prostituta. E ela era da prostituição, segundo relata o livro, que ela era filha da prostituição. Neste livro, essa história de Oseias, ela relata a história do povo de Deus. Nesta história de Oseias, demonstra o amor de Deus pela humanidade, pelo mundo. O mundo se prostituiu, o mundo se corrompiu e Deus tem o seu amor pela salvação, pelo perdão do pecado do mundo. E o povo faz aliança com Deus, Deus perdoa os seus pecados. Portanto, esta história é relatada no livro de Oseias com esta jovem Gomer. O amor que Oseias demonstrou para ela, o perdão e a aceitação de volta, mesmo ela voltando, mesmo ela lhe traindo, voltando ao prostíbulo. Oseias aceitando de volta, por obediência à ordem de Deus, demonstra o amor de Deus pela humanidade. Deus faz aliança com o homem, o homem pecou contra Deus. Lembro pela história que não foi fácil para Oseias estar perdoando as traições de Gomer. O amor de Oseias é uma referência, é uma simbologia do amor de Deus pela humanidade. Assim como Oseias perdoava a sua esposa das suas traições, Deus perdoou o povo de Israel com as suas rebeldias. Deus deu o seu Filho amado para o perdão do nosso pecado, fez aliança com o homem, mas mesmo assim o homem voltou a falhar, voltou a errar, voltou a cair no pecado. Deus outra vez aceitou novamente o homem de volta, e outra vez o homem voltou a cair. Ele é mesmo resultado da vida de Oseias. Oseias sentiu na pele o que Deus sente dia a dia com o povo, com a humanidade. E a humanidade não consegue entender o amor de Deus para com cada um, povo dele. Então, amados, ponha a mão na consciência, pare para pensar, e entenda o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Assim como Oseias sentiu na pele a dor da traição, da rebeldia da sua esposa, assim Deus sente conosco a nossa rebeldia, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, que passamos a reconhecer o amor de Deus para conosco. e se voltamos a Deus de todo o coração e tratamos Ele com mais amor, com fidelidade. E esse foi o vídeo de hoje do canal Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de comentar o respeito do nosso vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!